Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as últimas notícias do governo federal. O Senado retomou há pouco a sessão que irá decidir se aceita ou não a abertura de processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Vamos voltar a conversar com a repórter Paola de Hort, que acompanha a sessão lá no Senado. Oi, Paola, boa tarde. Oi, Daniele, boa tarde. Olha, o segundo bloco da sessão do Senado que vota a abertura do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff começou apenas às 14h25, quer dizer, com quase uma hora e meia de atraso. Como 68 senadores se inscreveram para falar, cada um tem 15 minutos e pela manhã apenas 5 já falaram. A expectativa é que a votação comece mesmo na madrugada desta quinta-feira. No último bloco de discussão devem se manifestar o relator do processo de impedimento aqui no Senado, o senador Antônio Anastasia e o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, que vai fazer a defesa da presidenta Dilma Rousseff. As informações que a gente tem é que o advogado-geral da União já está se dirigindo aqui ao plenário do Senado. Olha, a votação aqui no Senado é por maioria simples. Isso quer dizer que não é necessária a presença dos 81 senadores para que a votação comece. E também quer dizer que é necessário, se os 81 senadores estiverem presentes, serão 41 votos necessários. É uma maioria simples, não uma maioria qualificada. Daniele? Como a base governista está se posicionando na sessão, Paola? Os senadores da base do governo expuseram cinco pedidos de esclarecimento hoje pela manhã. São as questões de ordem. As questões de ordem são relativas ao processo no Tribunal de Contas. Uma dessas questões dizia que antes de fazer o processo, deveria ter sido esperado que esse processo fosse julgado no Tribunal de Contas. As contas da presidenta Dilma Rousseff deveriam ter sido julgadas lá no TCU. Os senadores também disseram que antes de dar continuidade aqui à votação, o STF deveria ter se manifestado com relação ao mandado de segurança lá no Supremo Tribunal Federal. Essa decisão já foi tomada agora no final da manhã. Os senadores da base do governo também afirmam que o relator do processo, o senador Antônio Anastasia, não tem legitimidade para conduzir esse processo, já que, segundo eles, a oposição foi a responsável por construir o processo aqui no Congresso. Eles também afirmam que a presidenta Dilma Rousseff não cometeu nenhum crime de responsabilidade e que a resolução da Câmara dos Deputados com a decisão daquela casa não foi repassada para o Senado e que, portanto, esse processo não poderia ter continuado. O senador Randolfo Rodrigues afirmou que, caso haja um novo governo, a rede sustentabilidade será de oposição. Lamentavelmente, eu espero uma ofensiva contra os direitos sociais que o povo pobre deste país conquistou nos últimos 30 anos. Eu espero uma ofensiva contra conquistas democráticas e eu espero, lamentavelmente, também uma ofensiva contra direitos dos trabalhadores como a indexação do salário mínimo. Por isso que anuncio, a nossa posição não será outra do que oposição a este governo. E o Supremo Tribunal Federal negou o pedido da AGU que queria suspender a autorização dada pela Câmara dos Deputados para a abertura do processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. A repórter Gabriela Noronha tem as informações. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, negou nesta quarta-feira recurso da Advocacia Geral da União para anular o processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. No recurso, a AGU pedia a anulação de todos os atos praticados durante o processo pelo então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. O recurso se baseou na própria decisão do Supremo que afastou Eduardo Cunha do cargo e do mandato. Segundo a AGU, Cunha teria agido com desvio de poder quando acolheu e conduziu o processo contra a presidenta Dilma Rousseff. Com a decisão do ministro Teori Zavascki, segue normalmente a votação do processo no plenário do Senado. De Brasília, Gabriela Noronha. Vamos conversar agora com o repórter João Pedro Neto para saber como está a movimentação hoje lá no Palácio do Planalto. Oi, João Pedro, boa tarde. Oi, Daniela. Boa tarde a você. Boa tarde a todos. Olha, na manhã de hoje, o ministro-chefe do gabinete pessoal da presidência da República, ministro Jacques Wagner, coordenou uma reunião ministerial aqui no Palácio do Planalto. Todos os ministros do governo federal foram convocados para essa reunião que, segundo a assessoria do ministro Jacques Wagner, foi uma reunião de orientação e de avaliação de governo. A presidenta Dilma Rousseff não participou dessa reunião. Ela passou a manhã toda no Palácio da Alvorada e, por enquanto, segue na residência oficial da presidência da República, de onde acompanha a sessão de votação no Senado Federal sobre a admissibilidade do processo de impedimento de seu mandato. Daniela. João Pedro, e a presidenta Dilma Rousseff assinou hoje 14 decretos, não foi? Exatamente, Daniela. São 14 decretos presidenciais que foram publicados no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Entre eles, um decreto que estabelece os procedimentos a serem adotados com relação a aeronaves suspeitas ou hostis que possam representar algum tipo de ameaça durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Um outro decreto regulamenta o plano plurianual do governo federal para o período de 2016 a 2019. Esse instrumento de planejamento de curto, médio e longo prazo que estabelece metas e objetivos para o poder público para um período de quatro anos. Outro decreto determina a transferência da Secretaria do Programa de Aceleração do Crescimento que coordena o PAC da Casa Civil da Presidência da República para o Ministério do Planejamento. Daniela. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações ao vivo do Palácio do Planalto. E nós ficamos por aqui. Voltamos às quatro da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. ZOO.